Música Presidente da República, José Ramuzor Tarrateten, Porto-Tibar contribui em Macaz para a economia timor-leste no Bele Azura Timor-Leste em adesão baseada. Também, se o Estado russo para o governo atuar o lei, onde controlamos a fronteira Mota-Ain, no Bele foi um impacto negativo para o investimento e aporto-tibar. A estrutura da Bela Tete até agora é em Porto-Tibar, em termos financeiros, em Porto-Tibar, em Porto-Tibar, em Porto-Tibar ou eletrificação. Que é o governo AMP, 2007, 2012. Também, atualmente, Porto e da Nunez, tem que remover a eletricidade na Vé Moderna. E, ao cima, o briefing, você, a gestão bolorieniana, você, a alfândega, é direto. E, quando há funcionamento desde a rua, Itaré, que, Boat Barac, conforme dados concretos, e estatística, dizia que, talvez, o Timor-Leste tenha interesse na economia. O governo tem que ir, e, ali, o relacionado, a fronteira, a Mota-Ain. Então, em Porto-Tibar, tem que ir lá ao Loloz para ida, a Mota-Ain, e, ali, o impacto negativo para o comércio interno. E, no governo, depois, tem que ir lá ao Loloz e sistema controle para que lá for falir impacto negativo para o investimento do Bote, que é Porto-Tibar. Se é o Estado, até tem, o governo precisa, mas, tal atenção para que o caminhão bote não utiliza a estrada, mas, também, se lutaça para o Estado. E, ali, a lei e as regras, também, protegem a economia da Loloz. Há, lá, até, protegem, não é, protegem a economia. E, quando tem todo o caminhão, 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 o caminhão. O caminhão, os caminhão e o caminhão. e também o comercio livre, o raios e tudo, mas o governo tem que ter a atenção, protege e tem a economia, protege e tem a infraestrutura. Significa que o trago boboa, tem selo, taxa equivalente para toda a tonelagem e danos, estragos. Porto Tibar hau funciona e atina em Rio de Janeiro, Rua Nulu, no Dada Uné, controla si companhia Boloré, China Harbor, no Autoridade Aduaneira, Celina López Agustinho da Costa, Xemén.